A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar, proposições da comissão. A presidência registra e agradece a participação dos seguintes parlamentares. Deputado Duarte Bechir, deputado doutor Paulo e, essa presidência, deputado Zé Guilherme. A presidência, tendo em vista a realização de eleições em alguns municípios do Estado, informa aos senhores deputados que a legislação não permite, durante a reunião, qualquer tipo de propaganda, apologia ou crítica a candidato que possa interferir no processo eleitoral. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. do senhor Messias Epaminondas Diniz e Silva, chefe da divisão de seleção DETRAN-MG, em resposta ao requerimento 2355-19. Do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado e Governo, em resposta aos requerimentos 2761-2740-2759-19. Do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado e Governo, em resposta aos requerimentos 2742-2750-2742-19. Da senhora Jaqueline Ferreira Moisés, promotora de justiça, em resposta ao requerimento 6.519-19. A presidência acusa o recebimento de proposições para quais foram designados os seguintes relatores. Projeto de lei 146-2019 e 919-2019, no segundo turno. Deputado Zé Guilherme e doutor Paulo, respectivamente. Projetos de lei 1631-2015, 1187-2019 e 2060-2020, no primeiro turno. Relatores os deputados. Professor Clayton, Zé Guilherme, Duarte Bixi, respectivamente. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 146-2019, no segundo turno, de autoria do deputado João Leite. Eu passo a presidência para o nosso presidente... Está bom, está bom, obrigado. Está bom, obrigado. Registre a presença do nosso ilustre presidente, deputado Wendel, e ele tem um compromisso assumido lá em cima, ele vai ter que se ausentar. Muito obrigado pela presença, presidente. Está bom. Aparecer para o segundo turno do Projeto de Lei 146-2019. De autoria do deputado João Leite, o Projeto de Lei 146-2019 altera a Lei nº 17785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção aos espaços de uso público no Estado. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, vem a proposição agora a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 20 do Regimento Interno. Em observância ao disposto, no parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 146-2019, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Acrescenta inciso ao artigo 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, o 2º, inciso 7º. Sétimo, o incentivo à prática de atividades físicas pelas pessoas com deficiência nos espaços de uso público. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. em discussão, o projeto, o parecer do Projeto de Lei nº 146-2019. Em discussão, encerra-se a discussão, em votação, como vota o vice-presidente do Ash Bechir. Em discussão, encerra-se a discussão, em votação, como vota o vice-presidente do Ash Bechir. Em discussão, encerra-se a discussão, em votação, como vota o vice-presidente do Ash Bechir. Eu ouvi o seu voto, vice-presidente, só que está tendo um retorno aqui no ambiente. Encerra-se a discussão. Sim. Como vota o deputado doutor Paulo? Eu ouvi o seu voto, vice-presidente, só que está tendo um retorno aqui no ambiente. Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Aprovado. Como vota o deputado doutor Paulo, vice-presidente, só que está tendo um retorno aqui no ambiente. Vamos suspender só um minuto para corrigir um defeito técnico que nós estamos aqui no ambiente, tá? Um minuto só. Vota sim, senhor presidente. Passa a presidência. Projeto de lei 919-2019, segundo turno, de autoria do deputado Zé Guilherme. Ele cria as escolas bilíngues em libras e português na rede pública estadual de educação. Projeto de lei 919-2019, segundo turno, de autoria do deputado Zé Guilherme. O relator é do doutor Paulo Gil, deputado do Ash Bechir. Passo a presidência para o deputado. De autoria do deputado Zé Guilherme. O relator é do doutor Paulo Gil, deputado do Ash Bechir. O deputado doutor Paulo, se está em condições de emitir... Me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Paulo, a leitura do parecer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 919-2019. Sim, estamos ouvindo. De autoria do deputado Zé Guilherme, a proposição em análise, cria as escolas bilíngues em libras e português na rede pública de autoria do deputado Zé Guilherme. Aprovado a decisão em análise na forma do subjetivo. Número 2, vem a proposição agora, a essa comissão, para receber o advogado para o segundo turno. Doutor Paulo, doutor Paulo, doutor Paulo, por favor. Nós vamos ter que interromper porque a comunicação está muito ruim. Um minuto só o técnico é aqui para tentar sanar, tá? Já lhe devolvo a palavra, por favor, um minuto. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 919-2019. Comissão de defesa dos direitos da pessoa de defesa. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 919-2019. Comissão de defesa dos direitos aparecer para o segundo turno do projeto de lei 919-2019. Comissão de defesa dos direitos aparecer para o segundo turno do projeto de lei 919-2019. Doutor Paulo, doutor Paulo, por favor. O senhor está com dois dispositivos abertos aí? Computador e celular? Um só. Um só? Doutor Paulo, doutor Paulo, por favor. O senhor está com dois dispositivos abertos aí? A voz não está saindo? Computador e celular? Tá. Um só. Então vamos suspender um pouquinho a sessão e nós já retornamos. Vamos suspender, por favor. O senhor está com dois... Vamos suspender e nós já retornamos. Vai ter criado um... Esse, tá. Um só. Então vamos suspender um pouquinho a sessão. Ok? Sim. Estamos ouvindo, doutor Paulo. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. De autoria do deputado Zé Guilherme, a proposição em análise cria escolas bilíngues em libras e português, na rede pública estadual de educação. Aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, vem a proposição agora a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 20, do regimento interno. Em observância ao disposto do parágrafo primeiro do artigo 189, do mencionado regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Fundamentação. O projeto de lei em exame autoriza o Poder Executivo a criar escolas bilíngues em língua brasileira de sinais, libras e português, no âmbito da rede pública estadual de educação. Para oferecer as libras como língua de instrução e comunicação e a língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita. No decreto federal número 5.626 de 2005, considera pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua de sinais. O projeto de lei em análise se alinha ao decreto, uma vez que se orienta pelo entendimento de que as pessoas surdas formam uma comunidade com identidade linguística própria, para propor a criação de espaços de escolarização específicos para surdos, como uma das principais estratégias da educação bilíngue. Ao analisar o projeto número 1, ao analisar o projeto no primeiro turno de tramitação, a Comissão de Constituição e Justiça considerou a matéria relevante, mas detectou vícios quanto à iniciativa e à competência para legislar no texto original. Assim, apresentou o substitutivo número 1, instituindo diretrizes para a criação de escolas de educação bilíngue em libras e português, na rede estadual de ensino. Em nossa análise, no primeiro turno, observamos que, apesar das importantes conquistas legais afiançadas à comunidade surda, o seu acesso ao aprendizado e à prática da língua de sinais tem sido negado, privando as crianças surdas de aprender o conteúdo escolar na modalidade mais propícia ao seu desenvolvimento pedagógico e de entrar em contato, desde cedo, com a cultura surda e suas referências. Observamos ainda que esta comissão realizou, em 26 de 11 de 2019, uma audiência pública para debater o projeto de lei e análise, ocasião em que as entidades representativas de pessoas surdas manifestaram-se por sua aprovação. Dessa maneira, nos posicionamos favoravelmente às alterações realizadas pela comissão anterior e opinamos pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1. Em seu parecer, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia mencionou as normas vigentes sobre a oferta de educação bilíngue para surdos em escolas e classes bilíngues e informou que a escola pública bilíngue, em libras e português escrito, já é uma realidade em alguns estados brasileiros, com resultados positivos. Avaliou que a criação destas instituições é benéfica para os alunos surdos, pois elas podem lhe proporcionar uma comunidade linguística de referência, participação na cultura surda e convivência com modelos adultos surdos. Entretanto, julgou ser necessário realizar alterações no projeto, por meio do substitutivo número 2, que apresentou, aprimorando as diretrizes para a criação de escolas bilíngues. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária verificou que a implementação das medidas previstas no projeto original e nos substitutivos apresentados não geram despesas aos cofres públicos, uma vez que os textos contêm comandos de caráter genérico e abstrato. Opinou, então, pela sua aprovação na forma do substitutivo número 2 e pela rejeição do substitutivo número 1. Em plenário, o projeto foi aprovado na forma do substitutivo número 2. Nesta oportunidade de reavaliação da matéria no segundo turno de sua tramitação, informamos que foi editado, em 30 de setembro de 2020, o Decreto Federal nº 10.502, que institui a Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e Comaprendizado ao longo da vida. Entendemos que a medida proposta está alinhada à referida política, que tem como um dos seus princípios a garantia de implementação de escolas bilíngues, de surdos e surdos-cerros. Mantemos o apoio ao projeto em pauta, porém, identificamos a necessidade de promover ajustes técnicos, sem, contudo, alterar o seu conteúdo. Para tanto, apresentamos o substitutivo número 1 ao vencido. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 919, de 2019, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 a ser redigido. Substitutivo, vai ler o substitutivo, presidente? Sim, 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 doutor Paulo. Substitutivo número 1. Institui diretrizes para a criação de escolas bilíngues em língua brasileira de sinais, libras e língua portuguesa na rede estadual de ensino. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a criação de escolas bilíngues em língua brasileira de sinais, libras e língua portuguesa, no âmbito da rede estadual de ensino, observará o disposto desta lei. Parágrafo único. Para efeito desta lei, consideram-se escolas bilíngues em libras e língua portuguesa, aquelas em que a libras e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam utilizadas como línguas de instrução no desenvolvimento de todo o processo educativo. Artigo 2º, serão observadas na criação de escolas bilíngues de que trata esta lei as seguintes diretrizes. Promoção da identidade linguística e cultural da comunidade surda. Garantia do ensino de libras como primeira língua e de língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua. Atendimento prioritário aos alunos surdos cegos, surdos, filhos de pais surdos ou surdos cegos e familiares de surdos e surdos cegos. Garantia de adaptações, modificações e ajustes para o acesso dos alunos ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Observada a legislação vigente. Disponibilização de professores bilíngues, tradutores e intérpretes de libras, guias e intérpretes e professores de libras, prioritariamente surdos. Disponibilização de equipamentos, recursos didáticos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à educação. Gestão democrática com a garantia de participação dos alunos e de suas famílias no processo de tomada de decisões e no funcionamento das escolas de que trata esta lei, nos termos de regulamento. Promoção do uso e difusão das libras entre as famílias e a comunidade escolar. Respeito ao direito de opção da família e do próprio aluno pela escola bilíngue. Observada a legislação vigente. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 2020. Obrigado, doutor Paulo. Passo a presidência para o deputado Duacho Bechir. Está me ouvindo, presidente? Sim, estamos ouvindo, deputado. Ok, eu quero parabenizar o ilustre relator, o deputado doutor Paulo, pela relatoria importante e ao autor aí, o nosso presidente dessa sessão, o amigo deputado Zé Guilherme. Está em discussão o parecer ao projeto de lei 919 de 2019, que cria as escolas bilíngues na rede pública estadual. Em discussão. Encerra-se a discussão em votação, o parecer ao projeto de lei 919 de 2019, de autoria do ilustre deputado Zé Guilherme. Como vota o relator, deputado doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Como vota o autor, deputado Zé Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Esse parlamentar também vota sim. Portanto, está aprovado o parecer ao projeto de lei 919 de 2019, do deputado Zé Guilherme, que cria as escolas bilíngues em Libras e em Português na rede pública estadual. Eu quero parabenizar o autor mais uma vez, matéria importante. E antes de passar a retornar à presidência, eu quero indagar do presidente se ainda podemos apresentar um requerimento importante para criarmos um momento de debate do decreto 10.502 do presidente da República, que vai mexer sensivelmente com as estruturas das escolas especiais no Estado. Se assim puder, eu gostaria de ditar o requerimento e poder apreciá-lo ainda nessa sessão, que nós estamos caminhando para o final de mais um ano de trabalho e teríamos que correr quanto tempo para realizar essa audiência o quanto antes, senhor presidente. Devolvo à presidência os trabalhos ao deputado Zé Guilherme. Obrigado. Obrigado, deputado Atto Bechir. Pode sim, deputado. Por favor, dite o seu requerimento que a assessoria está escutando e vai fazer a redação. Deputado? Espera aí que você está sem o microfone liberado. Pronto, está liberado. Esse paciente solicita que façamos uma audiência pública para discutir o decreto federal 10.502, de 30 de setembro do corrente ano, que institui a política nacional de educação especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Dentre outras, senhor presidente e deputado, senhor presidente e deputado doutor Paulo, esse decreto possibilita que a família escolha a escola que pretende matricular o seu filho. Nós estávamos na iminência das escolas especiais do Estado fecharem e, graças a Deus e com o apoio do atual governo da secretária Júlia Santana, nós não temos mais essa ameaça. E esse decreto é muito importante para que nós possamos adequá-lo à realidade do Estado e poder discutir com a Secretaria de Estado e também outros que nós desejamos incluir aí, entidades representativas do segmento da pessoa com deficiência, o que ocorrerá no Estado de Minas, as consequências da aplicação do decreto já no próximo ano, que é muito importante e urgente, senhor presidente. Ok. Obrigado, deputado Arche. A gente vai ler ainda o seu requerimento. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação de plenário. Projeto de lei número 816, barra 2019, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Altera a lei 22.320, de 28 de outubro de 2016, que declara de utilidade pública a Associação das Pessoas com Necessidades Especiais de Riachinho. A PNER concede no município de Riachinho. O relator, doutor Paulo, opina pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, pelo processo nominal, o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 816, 2019. Como vota o relator, doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Duarte Bechir? Voto sim, senhor presidente. Ok. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Aprovado o projeto de lei 816, 2019, na forma do substitutivo número 1 de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, prejudicada a proposição original. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da Comissão. Requerimento de Comissão, 7117, 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência no termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a respeito da capacitação, inclusão e renda de jovens e adultos, visando promover e abrir oportunidade para o público com menor poder aquisitivo, com destaque a comunidade autista e também a comunidade com autismo. Autor, deputado, professor Wendel Mesquita. Em votação, como vota o deputado Duarte Bechir? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Como vota o deputado doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Em votação, já foi dito pelo nosso nobre colega deputado Duarte Bechir, em votação o requerimento do deputado Duarte Bechir. Como vota o deputado Duarte Bechir? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Eu indago aos nobres pares se querem fazer o uso da palavra. Declaração de voto, presidente. Sim, do deputado Duarte Bechir. Eu acho que hoje foi um dia muito produtivo na comissão. A apreciação e aprovação do parecer do projeto de vossa excelência traz um novo aconchego, um novo carinho, recupera uma responsabilidade que é de tratar as pessoas que vão ter, a partir de agora, a criação da escola de Libras. Isso traz para todos nós da comissão, senhor presidente, eu tenho certeza que fala em meu nome, mas dos demais, o cumprimento de uma responsabilidade que foi trazida por vossa excelência e que a comissão, de forma brilhante, com o parecer do relator doutor Paulo, pode apreciar e votar favorável. É uma grande conquista. A proposta que fiz e que vossa excelência colocou em discussão, também, da mesma forma, é muito importante. E ela é momentosa. Eu queria pedir aí a paciência de vossa excelência, como também a compreensão do doutor Paulo, um conjunto, para nós fazermos uma ação junto com o presidente Wendel, porque o tempo urge e ele já está chegando em dezembro, que é o final dos trabalhos. Essa audiência pública desse projeto, desse pedido do decreto, ele é importante porque essas ações, uma vez apresentadas, discutidas conosco, nós saberemos o que a Secretaria de Estado de Educação fará de sua parte, porque a responsabilidade é dos estados e dos municípios do cumprimento do decreto, ainda para o ano que vem. Nós sabemos que muitas das famílias querem matricular o seu filho numa escola e a Secretaria, para poder dimensionar o compartimento, o cumprimento de cada uma delas, muitas das vezes não tem como atender aquela família na localidade tal. sabemos que o Instituto São Rafael, que é dedicado à educação das pessoas com deficiência visual, ele, há dois anos atrás, estava com cinco alunos na primeira série. Existiam famílias que gostariam de colocar seus filhos no São Rafael. Então, senhor presidente, ilustre deputado doutor Paulo, eu queria que nós fizéssemos uma ação conjunta com o presidente dessa comissão, o ilustre deputado professor Eder Mesquita, para que nós possamos, num período mais rápido, realizar essa audiência pública. E gostaria ainda, senhor presidente, que fosse também convidada a comissão de educação para que pudesse, conosco, enriquecer esse debate, que é muitíssimo importante, fizesse esse adendo para que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia também pudesse nos ajudar a enriquecer esse debate, enriquecer as oportunidades que serão abertas a partir do ano que vem para as pessoas com deficiência. Presidente, termino em poucas palavras, porque não comuniquei abertamente, eu tive aí, eu fui contaminado pelo vírus da Covid, passei dias difíceis internado, eu tive uma complicação respiratória, graças a Deus, Deus me permitiu que a gente recuperasse, voltasse ao trabalho, e da nossa ação, do que aconteceu comigo, eu quero que os colegas que estão hoje tratando, se inspirem na confiança, na crença de que é possível vencer, nós vencemos e todos vencerão, tenho certeza, essa que é uma doença invisível, e que quando a gente menos espera, ela já chegou e já está tirando a nossa tranquilidade e gerando desconfortos. Estou praticamente curado, são detalhes mínimos, desejo muita força aos colegas, e no mesmo tempo, eu quero aí pedir aos funcionários, aos deputados que não tiveram aí ainda, que se cuidem, que nós possamos fazer uma interação com o presidente, o ano está terminando, Belo Horizonte já não tem mais vaga em alguns hospitais, que nós possamos chamar a responsabilidade, na defesa dos nossos funcionários, também os funcionários da Assembleia, para que a gente possa atravessar esse final de ano com menos risco possível, porque, do jeito que está, a coisa pode piorar ainda mais. Então, eu passo essa compreensão para a vossa excelência, doutor Paulo, que é médico também, para que nós façamos essa união na defesa dos nossos servidores, como os funcionários da casa também, assessoria, imprensa, que não podem ficar à margem do risco, que hoje nós temos Belo Horizonte, com os hospitais esgotados, a possibilidade de vaga para tratamento. Um abraço, presidente, um abraço, doutor Paulo, aos funcionários da nossa comissão, e a todos aqueles e aquelas que estão acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Arte Bechir. Muito importante a sua fala. Primeiro, em relação à lei sobre os surdos, a comunidade já há muito tempo pleiteava isso. É realmente uma inclusão para as pessoas que têm surdez, e eles anseiam com muita força a promulgação dessa lei. Sobre o seu pedido de requerimento, eu entendo da mesma forma. Hoje de manhã mesmo, na Assembleia Fiscaliza, eu fiz a pergunta à secretária Júlia, que também está com Covid, quais eram a preparação que a secretaria está fazendo para as pessoas com deficiência. E nós precisamos saber disso, se não fosse a atuação desta comissão no ano passado, as escolas especiais já estariam fechadas, mas essa comissão muito atuante, fizemos várias visitas à secretária, fizemos viagens ao Rio, à Brasília, à Curitiba, e na defesa das escolas especiais do Estado de Minas, que hoje passam para outra realidade. A secretária me tranquilizou sobre a forma de matrícula, mais aquela covardia que se fazia antes. E entendo que é muito pertinente, sim, esse seu pedido para essa nossa reunião. E sobre o estado que você passou, meu caro colega do Ash Bixir, eu sei que você sofreu muito, você teve uma condição muito aguda da doença, você foi quatro vezes no hospital e retornou, e só na quinta vez foi internado, mesmo assim eles começaram com a medicação errada, até que foi corrigida, você penou, você ainda está com um pouco de sequela, e temos, sim, que fazer a defesa de todos os deputados, todos os servidores dessa casa, porque a nova onda aí está muito forte. Eu fiquei preocupado, ontem mesmo de manhã eu fui no hospital, eu fiz meu teste, e deu negativo, mas temos que nos prevenir, temos que cuidar, porque não é brincadeira. E também externando agora uma coisa que eu não tinha dito aqui na Assembleia, caros deputados, durante o Covid, em dois meses eu perdi dois irmãos meus, dois. E hoje, mais uma triste notícia, mais um irmão meu está no CTI por causa da Covid. Não foi fácil. Esse ano não foi fácil. Então temos que nos cuidar, temos que trabalhar, é terrível a doença. Só quem passou no seio da família, que perdeu um ente querido, é que sabe o tanto que ela é um desastre. Com a palavra, o deputado doutor Paulo. Está ouvindo. Só um minuto que caiu, estamos reconectando. doutor Paulo, com a palavra. Ok, estamos te ouvindo, doutor Paulo. Estamos ouvindo. Sim, estamos te ouvindo. Fechou. Fechou de novo o seu microfone. Parece que agora o presidente saiu de vez do ar, não é doutor Paulo? Sim, sim. Doutor Paulo, está me ouvindo? Ele está falando, mas nós não estamos ouvindo. Pode falar, doutor Paulo, nós estamos te vendo e te ouvindo. Presidente, está nos ouvindo, eu e doutor Paulo? Sim, estou ouvindo e vendo vocês dois, ok? O microfone do presidente está fechado, abriu. está bom, com a palavra, doutor Paulo, estamos ouvindo e vendo. Por favor. Presidente, a sua fala, nós não ouvimos o final, ficou mudo. O senhor quer concluir? Sim, vocês ouviram até que parte? Até a hora que o senhor ia contar que alguma coisa aconteceu com duas pessoas. Sim, foi exatamente, doutor Paulo. Durante esse período, eu perdi dois irmãos em dois meses. Foi uma coisa muito forte para a minha família, para mim especialmente. Não é fácil a doença e hoje recebi mais uma notícia triste. Um outro irmão meu está no CTI com a Covid. Eu sou de uma família grande, 13 irmãos. Não foi fácil superar esse período. perdi em dois meses dois irmãos e hoje estou com outro irmão no CTI pelo Covid. Então, eu pedi a todos que se cuidem, todos os deputados, todos os funcionários. A doença é terrível e ela é traiçoeira. Não acabou, a onda voltou com muita, está muito forte os hospitais de Belo Horizonte, os leites estão ocupados. O Hospital Mada e Tereza já encerrou o atendimento para o Covid. Então, é muita coisa acontecendo. temos que nos cuidar, cuidar muito. Eu falava do jeito que o nosso colega Duarte passou pela doença, não foi fácil, está na fase final, mas ainda tem sequelas e pedindo a todos e com a benção de Deus que nos cuidemos. Temos que cuidar porque a doença, ela mata mesmo. Com a palavra, doutor Paulo. caro presidente, a gente fica muito solidário às questões ocorridas com a sua família. Nós sabemos que perdo de gente querido, eu também que já perdi quatro irmãos ao longo da vida, não na Covid, graças a Deus, a gente sabe o tanto que é duro. Mas é uma pandemia que nos pegou todos de surpresa, sem nenhum precedente na história mundial e que a gente tem que aprender a conviver com ela. Eu sempre digo aqui para as pessoas dentro da qualidade de médico, a gente explica ainda mais. A pandemia está aí, vai continuar, a vacina vai chegar, nem todos conseguirão vacinar e ela vai estar entre nós. Não é uma coisa que janeiro, fevereiro e março vai embora. Então nós temos que aprender a conviver. E essa convivência é mesmo distanciamento social, a higienização, tudo que nós estamos sabendo desde o início. E a gente usar da nossa influência, do nosso canal de comunicação para orientar as pessoas da melhor forma para se combater, prevenir e enfrentar a pandemia. Então a gente fica muito solidário, deputado Zé Guilherme, com a sua situação, com o nosso querido amigo Duarte Bechir, que também passou por dois episódios extremamente complexos, um na campanha e agora com o Covid. Então está para todos. E nós, na qualidade de deputados, representantes do povo, a gente tem aí o nosso trabalho, o nosso dever de continuar trabalhando e acima de tudo protegendo a nossa população. Eu fico feliz, de uma certa forma, agora no final do ano, onde a gente possa estar aprovando aqui na nossa comissão esse projeto de sua autoria de grande relevância, que de fato há uma inclusão mesmo, real, verdadeira, através de projeto de lei que será implantado, implementado em todo o estado de Minas Gerais. Então nós vamos fechar esse ano com esse prazer de estar aprovando esse projeto de sua autoria e com certeza teremos tantos outros dos demais colegas para o ano que virá. E nós estaremos aqui nos protegendo, protegendo nossos pares e principalmente orientando a nossa querida população mineira de como conduzir aí essa pandemia. Eu agradeço a todos por ter relatado esse importante projeto que daqui pra frente todos nós faremos parte dessa melhoria, dessa iniciativa fundamental para toda a nossa população mineira e em especial as pessoas com deficiência. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pelas suas palavras, deputado doutor Paulo. Deputado Ash Bechir, para comunicar que o seu requerimento ele já se encontra nos cilégios para a sua assinatura, ok? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. e aí o que o seu requerimento E aí o que o seu requerimento